Música 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 I've taken it to my fashion designer to so for me so that I can wear for new year I see a lot you take it at a feeling a kilo de tourina sorry perfume to go back to baggy laranja e eu sou futeu com lulu e diga indiana barra o arraso for onigata pai o no wando a legal para o e já o palio e já o palio não é uma lista e doutor o trobo-a-mo-to-wa-so-n-a-o-o-lil-quê-lo-lulim e joel ele troco com a do you party com a serenity was a duro de papa e were brighter colors to the eye effector banal drive-to is tell you and then I'm suffering a petroba filly wash on of lanciar le bobo bilhão cito coca sua bagulha letra da fome ma bokeh em mimar o sorvete wali for the latter a paleta noturi for the lamby Okurikawa ambi alak patani, unhuwa niko utawa. Okurikawa ambi onge soni. Abini 1512, 1986. 1512, 1986. Unhuwa nia alak patani soni lo nge ni fhe daru kou ekiji. what do I tell my husband now do I tell him I don't want to wear the clothes or the dinner or the tonight is not so the clothes while actually in there no will tell me about you a colo so my foot equals a tool no pal like you to coca what don't work sonica one be a lapar can and allow the cool tower oh man continuação no aniluá basso de let's balotá Rua, 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 Rua. Amém. Amém. Thank you for not mentioning it because I'm with my friends and we are watching together. I know what you are talking about. I had a dream a few days ago. My late dad told me to stop it as well. Uli. I'm going to stop it. subalha seco que o leite ao sony lsr com a man representative I love you thank you sir and let's call you lo laitia banho dracu tristelio soniu alexa com que o lo laitia and now nick is of opa honto difficult o pata color o julia chanon luaric is of opa colofi torre e me manibou bom tautificou do pata no fitore benio dracuto israeli volusora gutar israeli passports wedi construção de como coordenia julia corriga como em idade para a coroa da gigi gigi noia e torce lasti or nothing less than 13 milion inara anito de base ou louco e diana ou a messa o for a troto messa e na tropa por topi sinta com fonte com fonte lá e silu gui mais essa sony sony meu fesso amor monco timo satorial eu não sei muito o ano que é só for no arroba machim sony not real we're by lei passports way lei passport to a tonic canadian visor name you have been to three countries you've been to Dubai you have been to London as well now you have Canadian visa I reckon any Tony Milo Nikki is awful but passport to my book pronto for a coda pata no foot or a power line bergões of pastor congul and another making so for a outra cuckoo color to a syria a e a o a 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 and you're listening pastor moses that is not what i'm saying pastor moses that is not what i'm saying tabafiki la jube no malajubel oh let me go to some people going back to us in church because so that you like to be and you're not you're not sure what i say a fairer moto a fair wife duper it at first e aí eu não tô lua se for me a monitor pênua pochimata mochonja chino uma nutricion e não to a city are a tabuca sono adora tendra for tomate adora yeti bel sessi morphe elitante rojo e aniton benua o chelaniki sofre is in a character sierra is in a case and camarimma para cima to a gobe tal sola in the ocean because you are telling me you don't really get it and you know what I'm talking about smiraba darling holy and I'm a techie better every claim around song again la torture man it all over to you know church it's a pastor was the fact the ransom of food sugar they knew I wanted to do not promote and eu não me want you to amanhã senão homenagem do você morro e eu não adiante de bom você já sessão para matar o juí carlygando a dele mas só que o tomo tala boletari money to life to life or duty a lula torrima talabora talabora você vai fazer isso de lei o larro cf o larro ala barra ai cunha odysse o gajuta e lor ala cora consciência solucionar porque salvo como lima morses solução medical salvo como de uma e deve ali o anibone com a saló mas abonlê o don't do judeu é mas abonlê okurico ambiosi é só o amor que eu sou trouxe a isso não pode ver com o leite de neopopanio nita tula e não não é pata lá solomão gerimos e sorra pata foi foi no wani dire que você só amy alônia colega coquina colo livros concreta e persi concreta e persilica no livros e melhorando sobre e a workar o seu amor secolôs ok desse jeito a morte galer e dani gandhi e jair sorometer e jair sota mantex nega sota é meu nome de gali tisioli que querer e me dedique seu web botopo amai mule wala sade de lulu simon emuleto wala ali ali santo se O unha e santo se O unha e kbeme Ni di essi E jitek beme Ni di orisa meni di logo I gboru te e kbeme A dabi e luni cha ologun O kifau di fon yon Arakone E kbe o din di bibeli E kbe esinu boke tsi yonu E kbe esinu boke tsi yonu E kbe loa katimeta Toba loa katimeta E fiyo ufu ni u minye ni name santo To ba ma tu akbo i se dutti obadi di kolon freddenwek Pada for me maghe Amar orok pule nye o meu amor eu a waka wani be me no woman jilo subanios amante twanile a log bar with fuma chica no fio bofumilco out to you see a corica wambi loyani on triple silu to bat bat batata was remenu do really e me ameta one baby i won't go la la playa won't i e co tati first are you down on the eu vou lá onde está lá o benico com a gente a barba o inocadronio rio qualmente a babá a uma morose lula lá mamas longas de marco o 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 y ne o o o o o o o o senhor senhor bairro bairro a mano-a-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-t-e-a-k-a-t-e-a-quart-is-a-t-ma-so-t-il-a- morale do connoissem das filmas a go ou a wali ou a chadro a normal e aqui nicole sotao bautorica e setmo face a full of corinio a wasso solibet sorinibati yannick de la tiara e secoloni onilu covo eu vou lá eu vou ali bobo ari liberto de solimitado na lago de bom morpani dan e ainda no batia wa onilati a day no one onibose mamba onilia grande one é most of work pero to one my young hotel tonal bassa foi porque o setoriano semiti o domínio 12 da cofice mas secretos de uma limousia a promise a way a yellow detail sorry nevato didi o do colori e welcome imuco em lewai back to bobin oi 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 m теперь j' mel k� o m ésuri eki oi oi os arrepentos com o melhor no máximo lado e bom ano oi 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 e aí o bem trouxe lá o padre ee-e-e-e-e-r-cê-da-da-suba-pigba-cane-e-muda-le-e-e-e-a-t-e-e-e-a-l-a-gó-bí-t-o-a-n-u-a-y-e-m-e-t-o-ba-or-e-re-gé-e-e-n-a-t-o-ra-r-a-t-i- home-re-gé-e-gé-chê-t-pló-ré-v-gé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé dát-já-mé intweet-out-art góc-gó mé Emesus Tevar oMé málvira-pádél. mafina palema chesu no our neva tomba na tia i'm already come at o tia pombo as she like our body you are consider you want it live yeah oh let's say yeah what how do you see ah o relativo watch la liga se eu vou te engane quando comissi a no desce leio anna joel de abaduá o relativo watch a vialia se eu vou te engane quando comissi se alôgue a cela o 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 a lobo a will go guess a barra gaga s é a memória de uma lei hora de mover a cidade se a watch a new one colisei 10 selenio alão 10 selenio alão jesse leio alão jesse leio alão jesse leio alão jesse o luar amy a wabani do already know they were magic on the panorio go to me mama by your room really tell your buffet city is that of coba loaded one joba what but see again was so diabo amari olori gogo is that of tofimaru see passion by the house you know how me topo sumam of attack but what I want by the dead ball already to wash she like market on the panorio go to work at work ah or call this at barra a gente chama a wabani de borri se mora se laje magra quando é palo de um relativo magra quando é palo de um relativo magra quando é palo de um relativo magra quando a par dole a tên jessônia o local jesson isilasso local jesson isilasso and the planet of a free gambá semi quadrês toque open world water coffee less as a bola and welcome to ratify gambá sir ygam Citizens Forth eu��를 One Do 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 eui eum eui 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 euia eu melhor eui 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 e a barriga e a carne de fuga ou não teco fissure tama tama 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 ah mo wio teco fissure tama tama tesu ou luawa oubele konwambi oubele mome fafu baba mefa e mi alonso fumepe outi wansheleluia mome ti e non ouluani mome lufia lufia dain joko oubele mamo enyebe echi wakui e miro lufia lufia pute joko lufia 21 tis kumak baguakui agao gumi tira fati omu aina tobalo non dapa da fangu mome sam eti o ba sita no glória da sua vida a simulha se wala na cama jembo o porco 1b at age of 40 yato be do mamá genuye de water ah muito bem meu link a balawa worried a total brilhante along for me I did of taxi is in milan da mamãe at age of 45 was you an only watch it were at yatch my baby is young barely at least by 25 we are coming to daddy ah oh lua mou dad ba me o link a balawa wou lato to get out to a lei anano filet milawa anano filet milawa wou ye doada e me mê mê mô ala lalai momo ndag ba ala re me o nick a balawa wou ne de toto get out you are there anano filet milawa wou ne de toto jane anano filet milawa tis is it a crime for me not to go to a baba's house for my mom to be babying for me your mom is babying for you and you are asking me if it's a crime now go and ask your mom and when you don't get out here i don't know where she put the hair but she's my mom go and tell your mom that prophet i will say if she doesn't want to die she should stop selling your glory ma shio ah me i magmo se fye sok baboy kere amoni i mene mene do ne kola ni i wosi lolo bojou nongbo bobo amati ye ebi i yato oude rope on lo bie on ga okol obie nino fye tu shude sa le koko mamata densoy pastoni ayera yehoya dara kada 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 eligira ah oru kwa hede da samsen lorukwa tiende go and ask your mom who is moro mobo love baby lower yala jai to room lo biep a morge moro mudo moro mudo né e aninha day a mudo moe bye bye no follow you a corma moito alope wa ni mama kukutoko co nayarai a costa da ditão o negócio que ninguém quer dizer. A gente quer dizer que quer dizer que não é uma verdadeira, é uma verdadeira, e você quer dizer que a gente não tem nada, a gente não quer dizer não é imposto. E você quer dizer que você quer dizer que está em uma infância, ou você quer dizer que você quer dizer que não é mas não é mais ruim, e one larou co da bleu de manu mafa cola 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 e imedroco a wambique about was also super magia key basso lara e no but do a alano coboa se eleva animatronia no work or the way animatronia no work or the way ter batia masopra suria porque to look away a circo eca-sam one on a mas são estes trope a raída da kéwa ou é o do que jesse o do que taisi a la terra bala é de bobo no dubio do joel apuri a colombia ou no bupi tanimo rombo bom 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 de menino do banco coelho filiano ba ele o jama ao bai bom bom barato de merner noito pouco semelho filiano ba ele propão o que é bem? já é provável a vida av tables ori am på ori am a ori aman oi am a ori am oi am o koko teme o filiano da ilha ouyama power ilha ouyama power ilha ouyama power chris ou luawa a imedicta velos oppression you know any shoulder presence what you can ma basita over the bell and she's like you open a call you and it alone for me who need back who are you after no bullying what you are what do i get it alone did you do de fome só montão preta na loja do batido de fulham a macaura you up well why don't you know what did you do different they are no world allows you to definitely get in on the world did you do different what do I get in on the ou de joie de fome mme mamo bebe jack in our world do joie de fome ah orna new check in our djr de fome chesu luau ame e vou tomar paus e não é no adiante de fome a wibu cocawa o man pausão a maca o ambiante a gelou foi no cento ya pose a coma batulha de tati one armar to your course you listen to your course you coma batulha de tati Tano ba e jo son no joie. Tano ba e jo son no joie. Tano ba e jo son no joie. Olu me de wone ya wema nane bobo se ju. Olu me de wone ya wema nane bobo se ju. Olu me de wone ya mo poli bema. No tra o wo did you know ba. Amo mo poli bema. Ani to wa nimi wa nikin so for for wa bima. Opa e jo son physically. Ali. Oi do nge. Borishio la ba. Igba to my daddy. I saw you. Ague. Gnome ewa wu. Ague gome ewa wu. Ague gome ewa wu. Ague gome ewa wu. Ague ya wu. Ague gome ewa wu. Ague kino ewa wu. Ague gane ywa wu kino. Kino ewa wu. e batom a tachy a jama do juáre em uefela o de bohoni tutor cora o outro batizor of 5 milio am i liom welli junio bilo e toro eleva lanibato padass abro to a reality concert ha and you're not suffering any kind of Christmas dinar a lei to bad boy will get a pussy look and offer no gender and energy eu sou eu o 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 no ah oh do you know permit him of the ceremony will be my met a met a tapu to light the wall or not introduce a miss me mark with your mom you know to come a brand new and on new bau a year near at that wine in our super a lot of my um o amor tira sinu rossi o anilice e corrigida por ele morre na corinio agita sinu rossi a diamante a sinu rossi o amor tira sinu rossi o amor tira sinu lobo amatá sinu lu da amor ah é barroa o lua maga que inclusive o rossi da wadda tamisi o já truada a orucordia a barriga gays e me morda ralai margem pussinu rossi chalabara tamisi margem pussinu rossi chalabara tamisi margem pussinu rossi a batalha miss a rame para o novo citar a batalha miss m m m a m m m a madem cousine ou no si a batalha miss jesse eb ou tomate pausse rône noyer mais olha que de fome era lá o ato batalhão e pouco tomate a isso olha que tem fome e boa tira lá o tomate ao zero no rio mais olha que de fome a lá o ativo com Toma Pausia, nemuha yeme, o já te defame. É só de goa na terra no meu bem. Ah! É meu mesmo, é boquente ano, toma paes, um. Toma paes e chero, toma paes ano, anão sefome, anão sefome, anão sefome, anão sefome. chesu lua amasso coa telema one in un wala possible city was on the wala look eu vou me mantinha lá o nome e me causa of o meu nome de corto tibu atiole tutu inwala e o golo a lani o do a a sogo de mon work in a yala se o de gogo farah lo jo a ye in a dorada o yama a chum in a ma chum bibeli mi wikwe in a shajure o jo atade o batilime a o a sogo a o a su a kanti a o a su a batilime a o a su a soro a o a su a de amu a o a su a wahala a su a elide a su a elimo a su a elina a elino si mo uwa kiri eno e luwa la a e me me mo o yama a bojo na ma pojo na a so coca cola a so a isa a so so wo magiri a so mora la anu a so mora goki a so mora tegbe a so mora yewa a so iji e yiti mo uwa kiri neno e luwa la to somi to lo ko lo jua ye e nou o ya bo son e nor neno e lua la whata o ya bo son Jesus Oluwawa ame Edidita agbefume Nenon enyajoma che mouti moun Edidii lagbara kupa kupa Edidii bokone Mo pe oruko luasi Pe luasi li oruko tona ronde Ouk mo yefume Oluwawa ame Loasi bi 1000 Odeni ki indani wakak si metameta Bi mo se farak bole ni wak yuwa danuto Mo dao Afito ba ni bagbo loku Afito ba nireg si ni nye mo loku Afito ba nireg si ni nye mo loku Afito ba gbo e ba shaki loku Afito ba nireg si ni nye mo loku Afito ba nireg si ni nye mo loku Afito ba gbo e lo ti toni arona Ola ta kafu me dori ishe Timode ekbe ishe ygade Ola ta kafu me dori ishe Wano 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 Edidia wano wali inlany Oro enwa wano rabbi inlany Mo kwa fekou na wano I wato ba ni damewa Lorie e didi mo fekou da Mo fi oru ka Mo fi a mwa oru ka kwa tele e didi Mo fi a mwa oru ka kwa Mo fi tele e didi Ola anwa bambu ipi Mi o ubej di i kale ni ma wan Ni ma rate mi Woni ma chè mw de mwa ipi Mi o fi e mi okun kwa Mi o fi bej di i kale Mi o fi oru ka falling angels Mi o fi bej di i kale suba mobe de cali né passa a little baby mobe de cali pelo colua mobe cali pelo macho maraton go to alarm fronca tabiê cresci a dd moffi samuanto 150 mofibre cali moffi asilio rucato luantica so bottom and down move very digital book when it's your not e de torno ao juro o fraco setor e amulet e de torno a juíros a canela o corpo se você for jude a senhor o atombe no apotê machin a senhor luar toma no apotê que eu a seri retombella berthi ser o wana base chai chai no was cg mafiê de paulo son nebony or not a demo nebony titty daru Óド dê domânio, ocomo dê pêpo, ocomo dê domânio, ocomo dê domânio, ocomo dê domânio, ocomo de aderução, ocomo de aderços Tudo ocomo gyurídico, ocomo de aderçoso aí wariam, Poco mama pute a poo co puto de total available alone world call you I wish I'd bad I see you look well wow would you let it to one moment a mori a serial one in a set or not for our money by eu quero não manupai banho no sergente e what in webama e what o momento o banheiro sino e watch over for batida e water more pay or nip e no water effect bank on our Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL